E aí pessoal, tudo bom? Queria primeiramente agradecer a todos vocês que me desejaram parabéns por hoje, dia 11 de janeiro de 2016, meu aniversário, pô, que massa, pra mim é uma data maravilhosa, eu que nem esperava que ia fazer meus 24 anos por causa dessa doença, já fiz 25, olha só que maravilha, data pra se comemorar, ficar alegre, depende. Peguei exames hoje, resultado de exames, nada animador, cresceu o tumor que eu tenho, o que no outro tinha diminuído, nesse cresceu mais ainda, e apareceu um pneumotórax também, que impossibilitou minha viagem pra Curitiba pra mostrar os exames, porque tinha grande chance de eu morrer no voo, por causa da diferença de pressão da altitude, eu poderia não conseguir mais respirar. Só notícia boa hoje, hoje foi um dia excelente, sei lá, eu não sei mais o que dizer, tô andando na banguela já, falar bem a verdade. Mas é isso, queria agradecer e os parabéns, e isso, e falar que o desse exame não adiantou nada não, galera. O que o outro foi bom, esse deu pior. Tá, jóia? Valeu, um abraço a todos, fiquem com Deus. Tá, jóia? Valeu, um abraço a todos, fiquem com Deus.